3, 2, 3, 4, 5 Das quatro seletivas que acontecerão no Brasil para o Mundial em Abu Dhabi, uma já ficou para trás. E entre várias vagas, a do atleta Fernando dos Reis já está garantida. A primeira coisa foi um sonho realizado. Eu já tinha batido na trava várias vezes e como primeiro de campeonato de roxo eu consegui realizar esse sonho. Só que a ficha ainda não caiu, só vai cair quando eu chegar em Abu Dhabi. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é um alívio, uma sensação de dever cumprido mesmo. O atual campeão brasileiro de jiu-jitsu lutou na categoria peso e na absoluto, que abrange todos os pesos na faixa roxa. Bom, daí já dá para perceber que para garantir o título na terra dos shakes, o treino tem que ser puxado. Olha, eu faço a parte física pela manhã, das 7h30 às 8h30. Aí eu venho ao treino das 12h até umas 2h de treino, das 12h até as 2h. Depois venho à noite, chego às 6h e vou embora umas 8h30, 9h da academia. Pode não parecer, mas quem esbanja toda essa boa forma e um currículo de peso já foi também uma pessoa com excesso de peso. E ter um aluno que superou isso e que vai cruzar o oceano para representar a academia e a cidade deixa o professor Tiago orgulhoso. É um sentimento de conquista junto com ele. É um garoto que eu ensinei a amarrar faixa, tinha problema com o peso e hoje está indo disputar o campeonato mundial em Abu Dhabi. Isso é uma satisfação muito grande, tanto para mim, quanto para ele, que vem se esforçando bastante para chegar nesse nível. E ter um exemplo desse no mesmo tatame que outros atletas dá um incentivo e tanto para, quem sabe, disputar as outras seletivas. O professor Tiago Rocha está deixando todo mundo em cima para disputar os campeonatos, fazendo um trabalho técnico e físico muito bom com a gente. E tendo alguém que conquistou a vaga é sempre um incentivo, de estar buscando a vaga também e estar treinando e sempre aperfeiçoando no esporte.